Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos aí com o nosso segundo videozinho do dia E no vídeo de hoje a gente vai falar aí nesse segundo vídeo sobre trade Que cartinhas a gente vai investir essa semana Antes de seguir com o vídeo, se você é novo, aquilo de sempre, convido você a se inscrever no canal Lembrando aí também que a gente tem nossos grupos do Whatsapp O link aí está na descrição dos vídeos, é um grupo totalmente gratuito de resenha Você também é muito bem vindo nas nossas lives pessoal, eu faço lives em duas contas diferentes A primeira que eu faço live é aqui no Youtube, no canal Lives do TNF Que também está na descrição o link, é a segunda lá na roxinha Que a gente faz aí também todos os dias, primeiro no Youtube eu faço a tarde, das 3h às 6h da tarde E lá na noite eu faço das 10h em diante, na roxinha, beleza? Você é muito bem vindo lá Então galera, vamos começar com o vídeo aqui falando, algumas cartinhas para investir E cara, sempre quando a gente vai investir, a gente dá uma olhada nos DMEs que saem Para a gente ter uma ideia do que pode ser lançado no mercado em grande quantidade Para a gente poder fazer uma grana Então, vamos dar uma olhadinha aqui A gente saiu o DME de desafio desmutantes 6 Então esse desafio aqui pessoal, ele pagava 24 itens, se eu não me engano Então 24 jogadores, onde apenas 7 eram raros Então a maioria não é raro Então cara, com isso aí, encheu de ouro comum no mercado O que você pode fazer pessoal, para ganhar uma graninha boa Aproveitar aqui, os jogadores de overall 78 ou um pouquinho mais No máximo a 400 moedas, eu sei que esse está muito caro Vai dando lance aí pessoal, nas ligas boas, tenta pegar os caras para o 400 no máximo Eu sei que vai ter, a maioria você vai perder Mas ainda assim vai chegar uma hora que você vai ganhar alguns 77, se vê que não está conseguindo comprar com 78 Baixa para 77 de overall Um pouquinho maior, 81, talvez 500 Um pouco mais baixo, 400, 78, 400 moedas Você está vendo que são todas as ligas boas que eu estou dando Esse aqui eu vou pagar 350, máximo 400 É argentino, é de liga pequena Que é Portugal, não que seja pequena, mas não é grande que nem as outras Então cara, você paga um pouquinho menos, ou limite E vai tentando 80 da primeira liga, quem sabe umas 500 moedas no máximo Não passa disso Certo, aqui é 400 E vai tentando E vai dando lance Vocês estão vendo que eu estou perdendo várias cartas Mas ainda assim Vai lá, não desiste Segue dando lance E por que cara? Porque essas cartas vão ser importantes Na medida que ele tirar Esse DME fora E lançar algumas cartas Uns DMEs interessantes Pedindo esse ouro comum no DME Então Vale muito a pena você investir Direto aqui né cara Visando ganhar um lucro bom lá na frente Então o que dá para fazer Eu vou lá, liga da Itália também Liga da Espanha também Tudo 400 moedas Agora eu vou fazer uma pausa Só para a gente ver Quem é que a gente ganhou No lance Certo, para vocês verem Aqui eu já tinha ganhado antes Esse aqui já era anterior Vamos ver os que eu ganhei agora Olha aqui pessoal Só para vocês verem Vocês verem que eu perdi a maioria dos jogadores Mas ainda assim Pelo mínimo Dá para pegar uns jogadores bacanas Liga da Itália Liga da Espanha E nacionalidades boas E aqui pelo menos Não é tão boa a nacionalidade Mas a Liga é top Tá cara Então Aproveitem E está dado a dica de trade de hoje Bora lucrar uma boa de uma grana Se não conseguir Em hipótese nenhuma Para o 400 Cara eu diria Que foca nos defensores A 450 no máximo Passou disso E o overall é baixo Não compra mais Desiste Que já não é uma boa fazer trade Talvez agora de noite Vai ficar um pouco difícil De você comprar algumas cartinhas Mas ainda assim Vocês estão vendo Que eu consegui ganhar Algumas né Então Olha aí Conseguimos ganhar Uma Duas Três Quatro Sete cartas No lance E vai estocar Mas aí você pergunta Quando é que eu vou poder vender Essas cartinhas Cara São investimento a médio Longo prazo O que significa isso Que depende da EA Unicamente para elas valorizarem E não de mim Então cara Tudo que eu faço aqui É passar um valor Tranquilo para vocês pagarem Sem muito aperto E o vídeo de hoje Seria isso aí Espero ver vocês na live Mais tarde Lá na roxinha A partir das 10 da noite O link está na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu